O DJ que me levou para a quieta na intenção começou a soltar Sem parar com a solta, 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 solta Sem parar com a solta, 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 solta Sem parar com a solta, 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 solta Sem parar com a solta, solta, solta Sem parar com a solta, 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 solta Sem parar com a solta, 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 solta Sem parar com a solta, 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 solta Sem parar com a solta, 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 solta Sem parar com a solta, solta, solta Sem parar com a solta, 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 solta Sem parar com a solta, 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 solta Sem parar com a solta, solta, solta Sem parar com a solta, 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 solta Sem parar com a solta, 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 solta